O sucesso não é para as massas, é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Aqueles que buscam um novo reino e embarcam em uma jornada solitária. Você pode se sentir isolado, e aqueles que costumavam acompanhá-lo podem desistir. Eles não conseguem ver onde termina o mundo deles e começa o seu. Você sofre, persevera, suporta bilhões de obstáculos. Nossa missão deve ser como uma cratera, deixando uma marca profunda. Você precisa estar disposto a se estender ao limite, sem garantia de sucesso. Todos os dias, pergunte a si mesmo. Eu fiz o meu melhor? Mantenha-se firme. Isso não é para os fracos. Mas lembre-se de que, nas profundezas da solidão e da perseverança, você encontrará a força interior para alcançar o sucesso que poucos ousam buscar. Este caminho é para os valentes, para os destemidos, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Continue avançando e nunca deixe que a dúvida o impeça de conquistar seu destino.